E eu tô aqui na parada de ônibus, onde já tá bem movimentado, o pessoal já tá indo pra casa pra conversar com uma vestibulanda que já terminou a prova e vê o que ela tá achando desse tempo de vestibular. Então, qual o teu nome? Aline Vieira. Tá prestando vestibular pra qual curso? Medicina Veterinária. É a primeira vez que tá prestando vestibular? Aham. Quantos anos você tem? 18. Então, como foi a tua preparação pro vestibular? É, na verdade, eu quis fazer o primeiro pra saber mais ou menos como é, porque eu acabei de sair do ensino médio, não tive tempo de fazer cursinho, e na cidade onde eu moro não tem nível, assim, de cursinho. São cursinhos básicos só pro ensino médio mesmo. Daí eu fiz só com a base do ensino médio, não fiz outro curso. Mas pretendo vir pra Santa Maria fazer cursinho. E o que que tu achou desse primeiro dia de prova? Eu não sei se sou eu que tô meio assim, mas eu achei fácil, até demais. Ou eu errei tudo, ou tava muito fácil. Achei fácil. E o tema tava legal, de alimento. Achei bem fácil, até. E qual questão que tu teve mais dificuldade? De química. Porque química eu tenho dificuldade, então... Mas eu acho que até que fui bem, eu acho. Mas não vou olhar o gabarito hoje. Vai deixar pra conferir o gabarito só no final, então? Então, no final, só em janeiro. Só em janeiro. Vai, inclusive, fazer a redação sem olhar o gabarito. Também. Também. Então, boa sorte, viu, tomara que tu passe. Então, é isso aí. Confira todas as informações do vestibular aqui na TV Campus. Daniela Sangali, para a cobertura do vestibular 2014 da UFSM, para a TV Campus. Passamos. 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 A CIDADE NO BRASIL